É meus lindos, temos aqui mais algumas informações sobre o Horizon Zero Dawn Remastered Como ele está sendo removido, ele está sendo removido de lojas aí justamente pra vender a versão mais cara do jogo Vamos comentar sobre isso, mas vamos comentar sobre uma coisa relacionada ao Horizon também Que é esse aqui, entretanto é positivo por incrível que pareça né, positivo, é de se surpreender no mínimo Vamos falar sobre isso, então antes de parar de não esquecer, esqueça o likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Bem, a primeira coisa é que a Sony está fazendo a mesma tática de outros jogos remasters Que eu acho uma tática ridícula, eu sempre reclamo aqui Que é o fato de você remover a versão antiga do jogo pra você vender uma versão nova pelo preço mais caro A Rockstar fez isso com o GTA, o Dark Souls fez isso na época do remaster do Dark Souls Você não conseguia comprar mais a versão Prepare to Die Se você quiser jogar a versão antiga por algum acaso ou por ser mais barata Ou se você quer a versão mais antiga, ela era tirada, você não podia comprar mais Quem tinha ainda mantinha ela na biblioteca, mas ela era removida no geral Você não podia comprar mais E o Horizon aconteceu a mesma coisa, o Horizon está sendo removido das lojas Está sendo removido, foi removido da Epic, da Steam Tudo isso pra você comprar, ser forçado a comprar a nova versão Que é a versão remaster Então se você não comprou Horizon daqui pra trás Você só tem a opção agora de comprar a versão mais cara daqui pra frente O que é meio triste, né Vamos dar uma olhada aqui, só pra te mostrar como é que está a coisa Porque tem uma coisa meio estranha aqui, inclusive Bem, a gente tem aqui, ó Na Steam, por exemplo Na Epic também, ó A Complete Edition do Horizon Zero Dawn, que era a versão antiga, né Ela não está mais disponível pra compra nessas plataformas, tá Você não consegue comprar Na Steam, você só consegue comprar o bundle, tá Você não consegue comprar a versão antiga do Horizon, não existe Se você clicar aqui pra ver o bundle, ó Você só consegue comprar a versão Horizon Complete Edition E a versão Horizon Remastered, tá Então você só consegue comprar se vier o Remastered Se você clicar na versão Horizon Zero Dawn Base Se você quiser pegar a base Você não tem essa opção de compra, né Isso aqui é só o Forbidden West E eu até tava olhando isso aqui, eu falei Cara, isso aqui não é venda casada Porque assim, você não tem uma versão Horizon Remastered Que é uma única versão do jogo Que aí já vem com tudo Não, você tem que comprar o Horizon Zero Dawn E o upgrade do Remastered forçado Né, então tipo, são dois produtos que você tá adquirindo Você não tá adquirindo um produto Você tá sendo forçado a comprar esse segundo produto Eu não sou advogado nem nada Quem souber, isso aqui não é Não se caracteriza como venda casada Eu acho que isso aqui tá errado Eu acho que isso aqui pode dar problemas, inclusive Né, se alguém reclamar realmente disso Isso aqui sair da bolha Porque eu acho que não pode fazer isso, né Você não pode chegar aqui e comprar Complete Edition Né, a Remastered que você pode comprar Se você acho que tiver a versão Horizon Zero Dawn Né, você pode comprar, eu acho que o upgrade, né Claro Mas só a versão Horizon Zero Dawn não E ele tá listada como um produto Então eu acho que isso aqui tá errado Tá errado Eu acho que isso aqui caracteriza como venda casada, tá É, então isso aqui já é um erro Você não pode mais comprar essa versão Remastered A única versão que confirma aquilo que a gente falou no passado É a Horizon Zero Dawn Complete Edition na GOG Na GOG você ainda consegue comprar Tá caro, né Tá com aquele preço alto Eu não sei se na GOG já era 200 Ou se eles aumentaram também o valor aqui Mas na GOG ela não foi removida O que isso indica pra gente Que quem comprou o Horizon Zero Dawn na GOG Não vai ter direito a versão de upgrade do Horizon Né, porque senão ela teria sido removida aqui também Então não vai ter o upgrade do Horizon aqui Porque a partir de agora o Horizon Ele determina que você tenha conta na PSN E como a GOG é uma plataforma anti-DRM Esse tipo de login é considerado DRM Eu acredito eu, né Enfim, o fato é que não funciona na GOG A GOG não aceita esse tipo de coisa, tá Então eles não removeram da GOG Mas eles não vão adicionar a versão remastered Então quem comprou não vai poder fazer o upgrade Mas a única forma de você ter acesso à versão antiga do Horizon É pela GOG, se você quiser pagar 50 reais a menos O que é complicado, né Porque a GOG não é todo mundo que usa Pra vocês valem a pena, né É só onde que sobrou, na verdade, né Complicado essa questão aí do Horizon, né Fizeram o que a maioria faz O que é uma prática infeliz da indústria pra mim Que é lançar remaster Remover o remaster original da loja Impedindo as pessoas de comprar, cara Isso é sempre muito triste, né Muito complicado Outra coisa também é que foi revelado o preço do upgrade aqui no Brasil E era o que a gente já tinha cogitado mesmo 50 reais, né Que vai vir aí a versão Então se você tem a Horizon Se você quiser fazer o upgrade pra esse remaster Aí que muda da água pra Water Você vai ter que pagar 50 reais Esse é o valor todo, né Do Horizon E tem aquilo que a gente já comentou, né Que são as 10 horas de conversa regravada Algumas capturas de movimento Algumas melhoriazinhas Nada que pra mim justifique Que tem um remaster nessa altura do campeonato É, tendo outras coisas de prioridade, né É, mas é isso daí que a gente tem pro café Isso aí que a gente tem pro almoço, né Entretanto, existe uma notícia menos ruim No meio de tudo isso A gente não sabe ainda se Como é que vai funcionar E se vai funcionar Que é a Sony Isso pode ser que no futuro Seja algo interessante A Sony pode estar adotando uma estratégia Parecida com a da Microsoft Que é o Play Anywhere E aí a gente tem algo positivo No meio disso tudo, né Menos pior Porque o que acontece O Play Anywhere Pra quem não sabe do Xbox Tem alguns jogos do Xbox Que eles são Play Anywhere Então se você tem ele na sua conta Do Xbox No console Você logando no Xbox No PC Você vai ter acesso a esse jogo Da mesma forma Você não precisa comprar o jogo novamente E é o que tudo indica Tá, se isso aqui não estiver errado Playstation tá indo pelo mesmo caminho Tá E isso aqui é bom Isso aqui é positivo Tá Então quem adquirir a versão física De Horizon Remastered Vai ter acesso tanto no Play 5 Quanto no PC Tá Já divulgados pelo Playstation Direct Sugeram que a versão Serão integradas via link PSN Steam Tá Então você Finalmente você vai ter uma espécie De desculpa Pra você forçar as pessoas Logarem a PSN Que era uma prática bem popular Né Agora talvez vá ter uma desculpa Será que o pessoal vai reclamar menos Eu não sei Mas é bem popular A gente sabe E se você for ver aqui Na página do Horizon Você tem aqui ó Acho que tá bem pequeno Pra vocês enxergarem aqui Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom Ó Para utilizar com PC E Playstation 5 Tá Um jogador E blá 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 Então a versão aqui Ele fala que vai funcionar Pra PC E Playstation 5 Tá Isso é bem curioso Tá A princípio Isso aqui é mídia física Então eu não sei se vai funcionar Com as outras mídias Né Mas a gente tem Tô até vendo se aqui tem alguma informação No CD Não tem Então pode ser que a gente tenha Não vamos comemorar ainda Porque a gente não sabe Se isso aqui pode ser realmente Se não vai ser assim Né Mas A gente vai Possivelmente ter uma versão Que você compra tanto física E ela vai vir tanto pro PC Tanto pro console Cara Se isso for É uma novidade bacana E do ponto de vista É interessante Porque A Sony Ela geralmente lança Seus jogos depois Né Claro que tem pessoas Que fazem isso Mas eu acho difícil Se a pessoa já jogou no PC Já jogou no Play Quando o jogo sai pro PC Dificilmente a pessoa vai lá E recompra o jogo Né A não ser que ela seja muito entusiasta De gráfico E queira ver no PC dela Que seja muito bom Mas eu acho que isso é muito Um caso muito A parte do público geral Então Do ponto de vista Isso é muito bom Porque pô Você comprou no Play Você quer testar no PC Você testa Né Você comprou no PC Pô futuramente Você vai jogar no Play Você joga Né Porque não é como se ela estivesse perdendo Potenciais vendas Né É como se a pessoa Comprei no PC Agora vou jogar no Play Também vou comprar Não Dificilmente isso vai acontecer Mas agora A pessoa tem essa opção De fazer isso Tomara que ela adote isso Com os próximos jogos Tomara que isso aqui Realmente seja De fato verdade Né E A gente finalmente Tem uma notícia positiva No meio De tudo isso aí Né Do Horizon Do Concord Né E de algumas Do Playstation Pro De muitas coisas aí Que a Sony veio feita Esses últimos dias Que tem sido bem Negativos no geral Né Vamos ver Como é que vai ser Se realmente isso vai funcionar Se isso vai pegar Para a mídia digital Por exemplo Se você tem o Horizon Já na sua PSN Como mídia digital Você linka a sua Steam E na Steam já vai ter lá Eu não sei Né Porque É A gente precisa ver Como é que isso vai ser feito Porque Quando as empresas fazem isso É porque elas tem loja própria O Playstation está fazendo isso Sem ter loja própria Como é que fica a questão De lucro da Steam Né A Playstation paga alguma coisa Para a Steam A Steam entrou em acordo Né Eu estou curioso Para ver como é que vai funcionar isso Mas é isso Do meu povo basicamente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Um beijo para a próxima Tchau Tchau